Está reaberta a sessão do dia de hoje, vamos para a ordem do dia. Convidamos os deputados que estão em seus gabinetes que compareçam ao plenário. Esta presidência coloca em discussão o pedido de informação do deputado Padre Pedro Baldeceira, solicitando ao secretário da administração informações referentes ao recebimento do subsídio vitalício por ex-governadores e viúvas previstos no artigo 195 da Constituição Estadual. Em discussão, não havendo, está em votação aprovado com o voto do deputado Coruja. Obrigado, deputado Coruja. Em discussão, o pedido de informação número 7 da deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário da Fazenda informações referentes às receitas que ingressaram nos fundos do sistema CETEC no período de 2011 a 2016 e Fundo Cultural. Em discussão, não havendo, está em votação, está aprovado o pedido de informação. Em discussão, a moção número 17 da deputada Dirce Heidenschein, manifestando ao comandante da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina apoio e reconhecimento ao soldado Sabrina Mayer da Silva, ela que está lotada na terceira companhia do 18º Batalhão da Cidade de Gaspar pela dedicação e atuação no desempenho das suas funções. Em discussão, não havendo, em votação, está aprovado com o voto, deputado Gelson Meriz. Muito obrigado, deputado. Em discussão, moção número 18 do deputado Natalino Lázari, solicitando ao superintendente da Anatel e ao diretor da TIM em Santa Catarina, por medidas urgentes para solucionar o problema de ponto cego em toda a extensão da BR-153, em especial entre os municípios de Concórdia e Água Doce. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado com o voto, deputado Neudir Sareta. Obrigado, deputado. Deputado Nilson Gonçalves, prazer em revê-lo. Em discussão, requerimentos e indicações. Essa presidência comunica que defere alguns, os seguintes requerimentos. Antes, portanto, a moção de número 19 da deputada Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores, manifestando ao governador do Estado e aos secretários da Casa Civil, da Agricultura, do Desenvolvimento Regional, de Canoinhas e o presidente da Selesc, repúdio contra a falta de atenção às frequentes quedas de energia e apagões que ocorrem no município de Bela Vista do Toudo. Em discussão, não havendo em votação, está aprovado com o voto, deputado Dalmo Cláudio de Oliveira. Essa presidência comunica que defere os requerimentos 86, o deputado Dirceu Dresch, que cumprimenta o presidente da Câmara de Vereadores de Xancherê, pelo aniversário da emancipação política-administrativa. Também o requerimento número 87 a 90 do deputado Antônio Aguiar, que cumprimenta, deixa eu ver o anterior ali, o anterior, aí, o senhor Sirineu Novak, pela posse da presidência da Câmara de Dirigentes Logistas de Canoinhas. O 88, que cumprimenta o reitor e vice-reitor da Universidade de Caxias do Sul, pela passagem dos 50 anos de criação daquela universidade. E o 89, cumprimentando o diretor-presidente do Hospital São José, em Joinville, pelos relevantes serviços prestados no tratamento de acidente vascular cerebral, fazendo desse hospital uma referência em todo o Estado. Em discussão, deputada Ana Paula, o 89, a deputada pede ao deputado Antônio Aguiar que possa co-assinar o que fala sobre o tratamento de acidente vascular cerebral. Também o requerimento número 91, deputado Natalino Lázari, cumprimentando o prefeito, o presidente da Câmara e os munícipes da cidade Videira, pelo aniversário de emancipação político-administrativa. O requerimento número 92, deputado Padre Pedro Baldeceira, que cumprimenta o presidente da Câmara, o prefeito e os moradores da cidade Xancherê, pelo aniversário e emancipação política-administrativa. Essa presidência comunica que encamanhará aos destinatários a indicação do deputado Kennedy Nunes, número 71, dirigido ao governador do Estado, solicitando providências necessárias para aumento do efetivo da Polícia Militar, instalação do sistema de monitoramento de câmeras e implantação de um posto policial na comunidade de Vila São Cristóvão, no município de Santa Rosa. Também o deputado Darcy de Matos, a indicação número 72, dirigido ao governador do Estado, solicitando atenção e providências quanto à implantação de redutores de velocidades, a extensão da rodovia 415, que liga os municípios de Barra Velha e Massaranduba. Também do deputado Altair Silva, o requerimento número 73, que é dirigido ao governador do Estado, solicitando urgência na recuperação e revitalização da SC 407, trecho entre os municípios de Biguaçu e Antônio Carlos. Ainda a indicação número 74, do deputado Gabriel Ribeiro, que é dirigido ao governador do Estado, solicitando a instituição do núcleo de apoio às feiras e produtos orgânicos vinculados à diretoria de políticas da agricultura familiar e da pesca. E ainda o deputado Neudi Sareta, o requerimento, aliás, a indicação número 75, dirigida ao governador do Estado, solicitando aumento do efetivo da Polícia Militar do município de Coronel Martins. Todas essas indicações e moções serão dirigidas aos destinatários. Encerrado a ordem do dia, essa presidência chama os deputados que estão inscritos para falarem em explicações pessoais. O primeiro é o deputado Dirceu Dresch, que tem o tempo de até 10 minutos, deputado, para a sua fala. Logo depois está o deputado Maurício Kudilak, deputado... Agora o deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, quero saudá-lo. Nossa colega, deputada e companheira de bancada, deputada Ana Paula, que nesse momento também está na mesa. Cumprimentar todos que nos acompanham. E eu ontem já acompanhei aqui também na tribuna, mas vou trazer hoje presente aqui também o nosso reforço. O deputado João Amin trouxe esse tema à tribuna, que é os nossos sedupes, centros de educação, especialmente olhando para as tecnologias, para a agricultura familiar, para os nossos jovens. Nós estamos com sete sedupes abandonados no Estado. Uma parte a obra concluída, uma outra parte inacabada e abandonada. Recurso público investido em várias regiões do Estado de Santa Catarina. Eu tive a oportunidade, nos últimos dias, no último final de semana, estive na região da encosta da Serra, região de Braço Norte. E já em outro momento, estivemos lá em Rio Fortuna, nesse final de semana, de novo, passando pela região, este centro de educação abandonado. Estive dialogando também com o prefeito de Santa Rosa de Lima sobre este tema. E nós precisamos de uma ação imediata. Cobramos aqui esta ação do Estado, porque não é possível estas obras abandonadas, deteriorando, jogando dinheiro público no ralo. Então, precisa ter esta ação imediata da Secretaria da Educação, do Governo do Estado, para colocar estes centros de educação em funcionamento. Nós estamos acompanhando outras regiões do Estado. Um importante investimento para o nosso Estado, quando olhar para a nossa juventude, para a formação profissional, formação técnica da nossa juventude, estes centros de educação, estes sedupes são extremamente importantes para o futuro do nosso Estado. Então, por isso, trazemos aqui esta questão e cobramos agilidade nos encaminhamentos. Caso contrário, a perda vai ser cada vez maior de uma estrutura que está lá, parada, abandonada, sendo, não sendo concluída, como é o caso do município de Rio Fortuna, que nós precisamos desse investimento muito rápido. Outro tema, senhor presidente. Hoje acompanhei mais uma Assembleia aqui dos Servidores Públicos Municipais de Florianópolis. É um tema que preocupa os catarinenses, especialmente a sociedade, a população aqui de Florianópolis, que já está há mais de 30 dias sem o serviço público funcionando. São pessoas que chegam no posto de saúde, que precisam desse atendimento, são pessoas que precisam levar seu filho para creche, mulheres, homens, pessoas que trabalham e não têm onde colocar seus filhos nas escolas municipais paradas. Então, nós fizemos aqui um apelo. Fizemos este mesmo apelo aos servidores, que a gente consiga encontrar um caminho de um acordo de parar essa greve. Sabemos que há exageros por parte da administração, mesmo fazendo um pacote de medidas no mês de janeiro. Isto revoltou muitos servidores, grande maioria dos servidores de férias, e vi um pacote desses que, sem dúvida nenhuma, temos problema que precisa ser recorrigido no serviço público. Agora tem excessos cometidos também por parte do governo municipal, por parte do prefeito municipal. Então, precisa urgentemente achar um caminho, porque quem está sofrendo é a nossa população aqui da capital do Estado. Medidas que estão no conjunto de projetos. São medidas, sim, que tiram direito de servidores. Em alguns casos, nós concordamos até que o prefeito está certo, que precisa fazer algumas mudanças. Agora, tem medidas aí nestes projetos que não podem prosperar, porque são medidas históricas, conquistas históricas dos trabalhadores e trabalhadoras, dos servidores públicos da capital que estão em jogo. Então, por isso, pedimos aqui o bom senso, que a gente possa, nesses próximos dias, construir acordos e a população, especialmente, que precisa do serviço público, possa ser atendido. E os próprios servidores, que querem voltar ao trabalho, mas não com as medidas que foram adotadas. E, por isso, a mobilização está muito grande, continua forte. E, sem uma sinalização do governo municipal, com certeza, nós não teremos o fim da greve e a população continua sendo prejudicada. Então, era isso, senhor presidente, o registro que eu queria deixar nesta tarde. Obrigado. Obrigado, deputado E. Seu Dresch. O próximo orador é o deputado Maurício Scudilar. Já falou, deputado César Valduga. Deputado Nilson Gonçalves. Para depois, deputado Darcy de Matos, vossa excelência quer uma parte? Pois não, presidente. Com pressão de ordem. Obrigado. Senhor presidente, eu quero citar aqui, com satisfação, deputado João Amin, sei que o senhor tem andado muito lá pelo Planalto Norte também, o vice-prefeito de Porto União, o Perse, está aqui, visitando, todo animado, cheio de sonhos, de projetos para aquela bela cidade. Acompanhado do César Augusto, que preside o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Também quero citar com satisfação a presença do vereador Samuca, reeleito pela cidade de Monte Castelo, e do vereador Joélcio, e também do vereador Piteco, da cidade de Camboriú. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, deputado, pelo registro, e sejam todos bem-vindos a essa casa, essa é a casa do Parlamento. Muito obrigado a vocês todos. Com a palavra, deputado, Nilson Gonçalves de Souza, deputado pela cidade de Joinville. Tem até dez minutos, deputado. Pouca gente que conhece o Souza do Nilson Gonçalves, não é, presidente? Cumprimentando a vossa excelência, cumprimentando também os demais deputados presentes, meu querido amigo Dóia, também, que se encontra presente nesse plenário. Presidente, eu quero fazer uma pequena reflexão sobre o tempo que eu passei nesta casa e como eu encontrei essa casa agora na minha volta. O deputado Ana Paula Lima é testemunha disso. Nós tivemos aí vários anos juntos. Foram 16 anos aqui na Assembleia. Foram quatro mandatos consecutivos aqui nessa casa. E na minha vida política foram seis mandatos consecutivos. Duas vezes vereadora em Joinville, uma delas, o mais votado da história de Santa Catarina na época, e depois mais quatro mandatos consecutivos aqui. E quando aqui estava, antes da presidência do deputado Merizio aqui na casa, nós tínhamos um restaurante aqui, uma coisa que me causou uma surpresa muito grande, porque era uma farra. A verdade, e a gente tem que falar sério, era uma farra. Era um tal de pedir aquele vale, alimentação, ticket, alimentação. e não era pouco, vinham pedidos do interior. Nós temos 40 crianças para almoçar em Florianópolis, e tudo mais, o senhor poderia ir, era 40 para cá, era 50 para lá. Ia-se no restaurante fazer refeição, todo mundo ia por conta do deputado, mas não era do salário do deputado. Era por conta da verba do gabinete do deputado. E era uma farra isso. Era uma festa. E eu fiquei surpreso, quando cheguei aqui na casa, e fui almoçar. Aí a moça perguntou, o senhor tem a matrícula? Digo, mas a matrícula... Não, é que o senhor tem que ter a matrícula, porque tem que deputar na sua conta, na minha conta. Não, então tá, então eu pago. Eu pago. Posso pagar? Paguei com cartão de débito. Depois cheguei na minha sala, e digo, o que está acontecendo ali com o restaurante? Nilson, a coisa aqui mudou. O senhor presidente Meris, que inclusive está aqui, deu uma vassourada aí em tudo, inclusive no restaurante. A questão do restaurante agora, se o senhor quiser trazer 10 pessoas para almoçar, o senhor pode trazer, não tem problema, mas vai descontar do seu salário. O seu almoço vai descontar do seu salário também, do seu salário. não da verba de gabinete. Tá, mas a verba de gabinete, o meu tempo me parece que era 25, 30 mil, uma coisa assim, mas não tem mais. Não tem mais verba de gabinete. Digo, olha só, estamos vivendo um novo momento, um novo tempo, e foram, na medida que eu fui tomando pé das coisas aqui na casa, para a minha alegria e surpresa, vi que nós tivemos várias mudanças por conta do respeito ao cidadão que está aí fora, por respeito à verda pública empregada nesta casa, e eu não posso deixar de parabenizar o deputado Gelson Meris, que foi a pessoa que tomou essas iniciativas, com muita coragem, inclusive. Porque aquele restaurante, o tempo que eu fiquei aqui, nos 16 anos que eu fiquei aqui, muitas foram as tentativas de se mudar aquilo ali. Tentava-se de um jeito, tentava-se de outro, e não se conseguia. E agora nós temos a decência instalada nessa questão da alimentação. Eu me lembro, inclusive, presidente Kennedy, que tinha gente que almoçava e depois fazia um marmitex para levar para casa para jantar à noite. era descontado. Não saía do bolso nem do deputado, não saía do bolso nem da pessoa que estava comendo lá, nem nada. Ia para a verba do gabinete, era uma festa, todo mundo almoçava e depois jantava em casa. Então, isso acho que, por respeito à verba pública, acho que foi uma iniciativa muito, mas muito interessante mesmo. E a questão da verba de gabinete também perguntei para a Gilda, que é a nossa chefe de gabinete, e digo, Gilda, como é que nós ficamos aqui agora? Se eu precisar de material? Não, material de expediente, o senhor pode pedir, não tem problema. Todo material de expediente, o senhor pode pedir, não tem problema. Só não tem mais aquele dinheiro à disposição para depois se explicar no final do mês com as notinhas, mas não tem mais isso. muito bom. Então, eu não poderia deixar de enaltecer essa iniciativa, que eu não estava aqui quando aconteceu, por conta da iniciativa do deputado Gelson Merizio, que tem, dentro daquilo que ele pôde, fez várias transformações aqui nesta casa. Senhor presidente, é apenas isso que eu tenho que citar. Eu tenho que comentar algumas coisas, senhor presidente, em relação à nossa Joinville. Mas quero trazer aqui dados, quero trazer aqui algumas coisas concretas para poder fazer as minhas argüições e comentar sobre questão de segurança em Joinville, questão de saúde em Joinville e outras coisas mais. No momento, agradeço. Obrigado, deputado Nilson Gonçalves. Com a palavra, deputado César Valduga, deputado representante da cidade de Chapecó, hoje eu estou com a gravata verde pela nossa Chape, viu, deputado César Valduga. Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos para a sua palavra. Gostaria de complementar a Vossa Excelência e Vossa Excelência que sempre tem um carinho muito especial pelo Oeste e diga-se passagem com a nossa Chape, que só tem trazido orgulho para o povo brasileiro, a todos nós catarinenses, que, apesar de toda a tragédia, todo momento difícil que ainda nós estamos passando, nós catarinenses, nós brasileiros, mas que sirva como uma lição para todos nós e que a ganância de uma pessoa levou a vida de tantas que foram ceifadas naquele momento trágico. Naquele momento trágico. Senhor presidente, que aqui, por muitas vezes, nós temos trazido o tema das reformas, reforma da Previdência, que está em curso, reforma trabalhista, mas que em nenhum momento nós temos, enquanto partido, nosso partido PCdoB, mas também através das nossas lideranças, temos deixado de debater esse tema que nos preocupa e que, sem dúvida nenhuma, deputado Mota, a retirada de direito de trabalhadores, tanto de trabalhadores do campo, como também trabalhadores do interior, dos nossos agricultores. nós tivemos, agora na tarde, numa reunião com a PETAESC, junto com o Mauro de Nadal, também tendo a representatividade também do deputado Natalino, Lázaro, e também de outros deputados, também que fazem parte da Comissão da Agricultura, que foi instaurada hoje de manhã, e que esse tema não se cala. Que esse tema não se cala. E gostaria aqui, portanto, de tratar sobre a proposta de desmonte da legislação trabalhista feita pelo governo federal. O governo pretende, o governo pretende, no que chama de reforma trabalhista, ampliar o controle de trabalho temporário de 90 para 190 dias, prorrogáveis por mais 120, restringindo o acesso desses trabalhadores a diversos direitos. queremos reconhecer o valor do negociado sobre o legislado, enfraquecendo assim a organização sindical, abrindo a possibilidade das negociações ocorrerem pela empresa com um representante dos trabalhadores eleitos, sem necessidade de vínculo social. Por isso, alteramos a reforma de Temer, alertamos que a reforma de Temer não é apenas trabalhista, mas um desmonte da organização dos trabalhadores, tendo como uma forma sindical, ao estabelecer que somente empresas com mais de 200 trabalhadores têm representantes representantes que deixa 55,2% dos trabalhadores brasileiros, 26,5 milhões de pessoas com carteira assinada sem nenhuma representatividade. Olha no que eu estou falando. É preocupante, senhores deputados. Esta investida contra as instâncias de representação não se dá apenas contra os sindicatos. estejamos atentos. Os rentismos, os conglomerados econômicos e a grande mídia muitas vezes desqualifica sistematicamente todos os espaços democráticos de representação. Sindicatos, entidades, câmara de vereadores, assembleias legislativas e congresso nacional são demonizados, tratadas com desdém e descasso. Quando defendemos a legitimidade da luta sindical, defendemos também a legitimidade da representação legislativa, da legalidade democrática. Recentemente, o ministro do Trabalho, Ronald Nogueira, afirmou que não existe divisão de classe no Brasil. Todos são brasileiros. Eu me pergunto, não são os trabalhadores os que mais sofrerão com essas reformas? esfolar o trabalhador para garantir o lucro da empresa. Isso não é preservar uma classe social e vulnerabilizar outra? A reforma que está proposta ainda não prevê o aumento da jornada de trabalho, que passa para 220 horas semanais de até 12 horas diárias contratuais com possibilidade de hora extra. O intervalo de almoço poderá ser reduzido a 30 minutos. A substituição da hora extra pelo banco de horas, a formalização do trabalho remoto, a divisão das férias em três períodos, deixar de considerar o deslocamento em locais de difícil acesso como a hora trabalhada, a ampliação da terceirização além da instituição do trabalho interminentemente. E o que é o trabalho interminentemente? Que é o refinanciamento de um estilo moderno de escravidão. O trabalhador fica à disposição da empresa de telefone ligado esperando que a empresa o convoque para trabalhar quantas horas forem precisas ou não o chame. Não há garantia de trabalho. é a institucionalização do bico e o fim da segurança de salário no final de mês. O Ministério Público, senhor presidente, o Ministério Público do Trabalho já se manifestou contrário ao desmonte da CLT, afirmando que o projeto é inconstitucional e que fere convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. O Ministério Público do Trabalho também contesta a afirmação de que a reforma criaria novos postos de trabalho. Isso é a falta de compreensão da conjuntura econômica, uma fé do governo, já que essas mesmas propostas foram apresentadas antes do acirramento da crise quando a taxa de emprego era alta. Criação ou mudança na lei não é garantia de geração de emprego. A história diz isso, deputada Ana Paula, a história diz isso. Só se contrata quando há segurança na economia. É a política de austeridade e vai na contramão disso. O Ministério Público do Trabalho também alertou para que, caso aprovada a reforma, haja uma migração de trabalhadores para subempregos, expondo um grupo ainda maior de brasileiros à vulnerabilidade social. Senhoras e senhores deputados, estamos diante de uma grave investida contra a classe trabalhadora. A Fiesp disse que não pagaria o pato da crise que o rentismo alimentou e não pagará mesmo. Quem pagará para garantir o lucro dos conglomerados e banqueiros que são os trabalhadores a custa da perda de direitos e da recondução de milhões de volta à linha da pobreza? Quem pagará o pato é a economia local, o mercadinho, a farmácia que sentirão os impactos da perda do poder de compra do trabalhador? É urgente que todos nós, independentemente de partido ou região, unamos forças para barrar essa insanidade, esta aberração que vai trazer de volta a fome e a miséria no país. Para aqueles que ainda relutam em trabalhar para barrar a reforma trabalhista e previdenciária, é fundamental ter em mente que os votos dos banqueiros não elegem ninguém, que os votos dos grandes executivos das multinacionais também não elegem ninguém, que nós, aqui eleitos, recebemos milhares de votos de trabalhadores, deputada Ana Paula Lino, de trabalhadores e trabalhadoras. E esta é a hora de fazermos o grande enfrentamento fazendo justiça aos votos. Então, queria aqui me penitenciar desse debate e socializar com todos os deputados e com a população catarinense dessa grande preocupação que está em voga, que é a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Tenho falado que da forma que nós estamos hoje, o agricultor vai morrer com o cabo da enxada na mão e não vai se aposentar. Aqueles que não produzem sequer uma arruela, aqueles que não produzem sequer uma arruela, que é o caso do sistema financeiro que mais tem lucros nesse país, acabam sendo beneficiados por essas reformas. Qual a parte, senhor deputado? Ficou um pouco difícil agora para mim lhe fazer essa parte deputada em decorrência do tempo e eu acho que numa próxima oportunidade, não sei se é permitido. um minuto para a Vossa Excelência falar e um minuto para que o deputado César Valduga possa terminar o seu raciocínio. Deputado César Valduga, eu lhe conheci agora nessa minha volta à Assembleia e ideologicamente nós temos posições muito antagônicas, mas pessoalmente tenho mais profundo respeito por Vossa Excelência. E só me chama a atenção que o senhor estava, Vossa Excelência estava falando de sindicatos, os países desenvolvidos têm lá cento e poucos sindicatos, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, etc. E nós no Brasil aqui temos mais de 15 mil sindicatos, mais de 15 mil sindicatos, que quem sustenta tudo isso aí são a grande leva de trabalhadores. Eu tenho uma pequena empresa de 12 empregados, e eu estou a ponto de fechar, porque não consigo, devido a todas essas leis, a toda essa burocracia, praticamente quase manter essas pessoas. Eu não sei se o senhor já teve empresa alguma vez ou se tem, mas com todo respeito, eu tenho mais profundo respeito por Vossa Excelência. 30 segundos, deputado. Só para que Vossa Excelência saiba, eu estou no plenário, eu não concordo com o seu posicionamento, mas tenho por Vossa Excelência muito respeito. Obrigado. Eu cedo agora um minuto para que Vossa Excelência possa fazer o encerramento. Obrigado pela parte, deputado Nilson, respeito do seu posicionamento, mas Vossa Excelência muito bem sabe que, como tem os sindicatos que representam os trabalhadores, também tem os sindicatos que representam também a parte patronal. Eu acho que no Estado Democrático e Direito que nós temos, que nós vivemos, essas representatividades são importantes, principalmente em defesa da democracia. Então, eu que sou dirigente sindical, inclusive, sindicatos bancários de Chapecói Região, e que sempre estive ao lado daqueles que produzem, como também da força de trabalho, que também é muito importante, vejo que no sistema democrático você faz necessário o debate no campo das ideias, enfim, a luta, dado muitas vezes pela questão da correlação de forças. Então, era isso, senhor presidente, trazer aqui esse debate, mais meio minuto, senhor presidente. 30 segundos. Para concluir, dizer que nós voltamos a debater, respeito ao seu posicionamento, deputado, mas que se os trabalhadores também não forem valorizados nesse processo, nós vamos votar em outras décadas onde que o povo brasileiro passava fome. Passava fome. Onde que o povo brasileiro eram milhões que passavam fome, tanto é que me lembro que o sociólogo Répe de Souza, na época... 30 segundos, deputado. O senhor presidente já ganhou quatro minutos além do tempo. O sociólogo Répe de Souza, na época, encampava o comitê de combate à fome no país. Então, eu acho que é pertinente esse debate, voltaremos a fazer, mas que nós não devemos ficar conivente com a reforma que tira direito de trabalhadores do nosso país. Obrigado. Obrigado, deputado César Valduga. Com certeza, essa casa estará fazendo esse debate. sobre essa reforma que está acontecendo lá no Congresso Nacional. E aqui, como diz a deputada Nilson Gonçalves, isso é o parlamento, são as parlas, as falas que fazem a diferença e fazem existir essa casa, inclusive. É claro que temos um regimento eterno que temos que se respeitar ou que respeitar, mas estão de parabéns todos os deputados que defendem as suas posições. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência dá por encerrada a presente sessão e convoca uma no horário regimental para amanhã, quinta-feira, às 9 horas da manhã. Está encerrada a presente sessão. e a próxima sessão. Obrigado.